Olá, está começando o Retrato Público. O programa tem como objetivo mostrar para você, espectador e espectadora da TV Câmara de Vereadores de Santa Maria, um pouco do trabalho desenvolvido pelos 21 parlamentares aqui da casa. E no programa de hoje, vamos receber o vereador Tônio Oliveira do Podemos. Antônio Elemar de Oliveira, mais conhecido como Tônio Oliveira, é vereador em primeiro mandato aqui na casa, eleito nas eleições de 2020 pelo extinto PSL. O parlamentar é conhecido como fiscal do povo, cobrando melhorias para a comunidade aqui de Santa Maria. Neste ano de 2023, Tônio Oliveira é o primeiro secretário da mesa diretora. E neste ano também, ele integra a Comissão Permanente de Políticas Públicas e também a Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente. Paralelo ao seu mandato, Tônio também apresenta um popular programa de rádio e organiza festas com muita música gaúcha e sertaneja. Tônio Oliveira é o nosso convidado do Retrato Público de hoje. Bem-vindo, vereador. Obrigado, Luan. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do nosso trabalho para toda a nossa população, todo o nosso povo trabalhador aqui de Santa Maria. Vereador Tônio, essa legislatura tem muitos vereadores em primeiro mandato aqui na casa, assim como o senhor. Antes de a gente entrar nas pautas específicas, como que o senhor avalia, já estamos no terceiro ano dessa legislatura, ano que vem já é um ano eleitoral, como o senhor avalia o trabalho geral do seu mandato até aqui? Luan e quem nos assiste na TV Câmara, dentro das nossas limitações, eu avalio que o trabalho da gente está muito bom, porque a gente tem, apesar de a gente não ter a caneta, a gente ser fiscalizador e o nosso papel é fiscalizar e legislar, mas a gente, ao longo desses quase três anos de mandato, a gente conseguiu muito êxito, principalmente na questão de saúde. Foram centenas de pessoas que a gente conseguiu encaminhar para uma cirurgia, foi centenas de pessoas que a gente conseguiu encaminhar para uma consulta, foi centenas de pessoas que a gente conseguiu ajudar de um modo ou outro, principalmente na saúde, que é a nossa principal bandeira. A gente sabe que a gente tem um déficit de internação em Santa Maria e na nossa região central. Muitas pessoas que têm um AVC, que têm um neurismo cerebral, que precisa fazer uma cirurgia na perna, no pé, às vezes ficam dois, três, quatro meses lutando para conseguir isso. E, às vezes, uma cirurgia que tu chega num pronto atendimento, tu precisa fazer em três, quatro dias. E muitas dessas pessoas, elas vêm até a gente e, graças a Deus, a gente, por não ter hora, não ter dia, a gente vai atrás e consegue. Há poucos dias agora a gente teve um problema de um senhor aí que tem diabetes e estava perdendo o pé e não conseguia uma internação para fazer uma cirurgia. A gente saiu daqui, foi a Porto Alegre para lutar e, enfim, conseguimos. Então, o mandato, ele, a gente, quando começou no primeiro ano, a gente não tinha experiência. O primeiro ano, a gente sofreu um pouquinho, porque a gente não tinha muitos caminhos para conseguir chegar e ajudar a nossa população. Mas o tempo foi passando, a gente foi se aprimorando, a gente foi buscando conhecimento também. A bandeira da saúde é uma bandeira que é difícil. A gente pode cuidar que pouquíssimos parlamentares, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, adotam essa bandeira e a gente adotou. E, graças a Deus, a minha assessoria, outras pessoas, a gente tem conseguido ter bastante êxito em poder ajudar a nossa população, principalmente na questão da saúde. Vereador Tony, como eu falei na introdução, o senhor tem um popular programa aqui na Rádio da Cidade, promove festas também, no sábado, nos domingos, vésperas de feriado também. E como é o senhor para conciliar o seu trabalho de vereador com o seu trabalho de comunicador? A população, o senhor fala que o senhor não tem a caneta, você sempre fala isso nas sessões, e certamente o senhor deve ver muita demanda da população, chega e fala, pô, vereador, o que está acontecendo no meu bar, o que eu posso fazer para melhorar? Como é para o senhor conciliar o seu mandato de vereador com o de comunicador? É, e isso, Luan, era uma preocupação minha quando eu fui convidado para entrar na política, né? Como que tu vai conciliar, né? Hoje eu tenho dois programas de rádio em Santa Maria, aonde tem mais de 200 mil ouvinte horas, né? Dois programas, um ao meio-dia e outro à noite. E é difícil porque a gente tem bastante agenda pela rádio e temos muita agenda também pelo mandato. Mas a minha preocupação que eu tinha lá no início, graças a Deus, hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque, Luan, a gente conseguiu separar, né? Exemplo, lá nos dois programas de rádio que a gente tem, tem um programa ao meio-dia de três horas e um programa à noite de duas horas, a gente não fala absolutamente nada de política, né? É um programa onde a gente traz alegria, traz participações, traz música, né? Traz sorteios e a gente não fala de política. Então, às vezes, as pessoas vêm, né? Ó, minha rua tá assim, eu preciso isso. Eu digo, olha, vai até o meu gabinete ou o número do mandato é esse. Por quê? Porque ali a gente tem muitas pessoas que gostam do partido X, do partido tal, tem muitos empresários que nos patrocinam, que é adepto de um, adepto do outro. Então, a gente não mistura. E, graças a Deus, deu certo. A gente tem os programas onde todo mundo gosta por a gente ter essa ética de não misturar política. E no mandato, a mesma coisa, né? Então, o mandato também a gente procura, né? Desde o início do meu mandato, Luan, quem me acompanha na casa sabe, eu fui o mesmo parlamentar, né? Eu nunca mudei a minha posição, não fiquei navegando. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali. Eu sempre tive a mesma conduta com o parlamentar, que é, quando eu fiz a minha campanha, eu disse, olha, eu vou entrar na política como vereador pra fiscalizar, né? Principalmente pra fiscalizar e cobrar o executivo. E quando eu falo em cobrar o executivo, é buscar soluções pras pessoas, pras pessoas do nosso bairro, pras pessoas do interior, né? Então, eu sou um parlamentar e que eu não fiz alconchavos políticos pra ganhar, é, é, ah, eu vou fazer um alconchavo político pra eu poder ganhar um asfalto aqui, pra eu ganhar... Não. Eu simplesmente, eu nunca quis fazer alconchavo nenhum político dentro do meu mandato, porque eu penso, Luan, que o político, ele precisa trabalhar pras pessoas que votam, para o povo, para os bairros, para o interior, né? E eu sempre digo o seguinte, ah, mas tu é oposição, tu é contra o governo? Não. Não. O que for bom pra população, eu estarei votando sempre com o governo. E o que não é bom, o que não tá certo, eu vou cobrar. E essa é a função que eu, né, na minha humilde opinião, eu acredito e vou sempre ser assim, né, de tu cobrar o executivo o que tá errado e o que tá certo, tu votar junto. Não posso votar algo que é bom para o povo, votar contra, porque é o prefeito que não é da minha escolha aqui, entendeu? Então, tu tem que sempre, o político, ele sempre tem que pensar na ponta de lá. Aquele que pega ônibus, aquele que tem esgoto escorrendo na frente da sua casa, aquele, muitas vezes, que não tem um médico lá no seu posto de saúde, aquele que falta professor lá na escola, aquele que não tem uma creche no seu bairro. É nesse que o político tem que pensar em melhorar as condições de vida para essas pessoas. E, vereador Tony, como o senhor falou no começo ali, a questão da saúde, né, muito importante para o seu mandato. Nas suas redes sociais, quem acompanha o senhor vê que, frequentemente, o senhor ou sua assessoria sempre está em frente dos postos de saúde, fazendo até algumas denúncias, né, de falta de efetivo, de os postos de saúde estarem fechados em alguns momentos. Para o senhor, aonde que se peca em se dever esse serviço de qualidade de saúde para a população, que é tão importante como o senhor destacou? É, o que que acontece? Os nossos pontos de atendimento, tanto o PA como a UPA, geralmente estão lotados. Por quê? Porque a nossa atenção básica de saúde, hoje, ela tem uma cobertura no município de apenas 20%. Isso é muito pouco, né. Então, o que que acontece? Tu tem um bairro onde tem 10, 15, 20 mil pessoas, né, Tu não pode fechar um posto, uma unidade de saúde, às 5 horas da tarde, né, em alguma ponta vai estourar, né, tu não pode ter uma unidade de saúde dentro de um bairro que tem 20, 30, 40 mil pessoas, e se tem um feriado na quinta, tu fechar a unidade de saúde na quarta e abrir só na segunda-feira, né. Por quê? Porque eu te digo isso, por exemplo, o Luan, uma pessoa que mora lá na Maringá, uma mãe que tem três filhos, desempregada, seu filho fica dente, ela tem que pegar um ônibus ou um aplicativo e vir na UPA ou vir no PA, né. Tu acha que essa mãe, ela tem, a maioria das vezes ela não tem dinheiro para pagar um ônibus. Agora, se tem um posto lá na sua comunidade que esteja funcionando, né, não feche no feriado, né, que ele funcione até a meia-noite ou no mínimo até às 10 horas da noite, seria muito melhor para essas mães, seria muito melhor para as pessoas idosas que ficam mais doentes frequentemente. Então, essa questão da saúde, eu tenho cobrado, falado muito com o secretário de saúde, com o próprio prefeito, que nós já passou da hora de a gente não pegar a Luan e abrir todas as unidades de saúde dos bairros até à meia-noite ou até às 10 horas, mas fazer por regiões. Tu deixa uma unidade de saúde na zona sul, outra na zona norte, outra na zona oeste, né, aberta até à meia-noite, pode ser uma só, né, não precisa ser todas, que já vai atender muito melhor a nossa população. E, vereador Tony, também, a gente seguindo com os outros projetos apresentados pelo seu mandato, está tramitando aqui na casa um projeto que o senhor, que trata sobre ter banheiros químicos em feiras livres da cidade. Tu pode explicar para a população que está nos acompanhando no retrato público, o objetivo, como o senhor surgiu nesse projeto dessa autoria? Luan, esse projeto, ele já foi aprovado aqui na casa, né, foi aprovado esse projeto aí, agora está na mão do prefeito de Santa Maria, mas, Luan, imagina, a gente tem mais de 20 feiras livres em Santa Maria, né, agora te imagina, esse pessoal, eles vêm do interior, eles chegam, na maioria das vezes, eles chegam aqui 5, 6 horas da manhã, para instalar a sua feira livre. Imagina, tu chega às 5 horas da manhã, né, todo mundo toma o seu chimarrão, né, ou toma o seu café, e essas feiras, geralmente, elas começam, a população começa a chegar às 7 horas da manhã, e essas feiras vão até 3, 4 horas da tarde. Agora, tu te imagina, a hora que tu começa a tomar chimarrão, tu começa a tomar café, te dá vontade de ir no banheiro, e tu vai aonde? Aí, tu tem que, muitas vezes, passar constrangimentos com algum restaurante, alguns bares que tem perto, né, muitas vezes, tu tem que pagar para ir num banheiro, né, e além dos feirantes, nós que consumimos também, daqui a pouco, tu sai para ir na feira, chegou lá na feira, te deu vontade no banheiro, tu vai comprar menos, porque tu quer fazer tudo rápido para ir para casa, para ter... Então, a gente, pensando nisso, a gente visitou todas as feiras, todas as feiras livres de Santa Maria, a gente visitou, e Luan, a principal reclamação foi banheiros químicos ou fixos para os feirantes. Foi a única reclamação de todos os feirantes, banheiros. Então, a gente entrou com esse projeto, aonde já passou aqui na Câmara de Vereadores, e agora, basta só o nosso prefeito querer implantar esse projeto aí e trazer essa alegria para todos os nossos feirantes aí, que é eles terem banheiros junto às suas feiras. Certo, vereador Tony. Para você que está nos acompanhando no Retrato Público, a gente vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos para seguir com a nossa conversa com o vereador Tony Oliveira. Nós já voltamos. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Assim que eu fiz 16 anos, eu já tirei meu título. Eu que cheguei para os meus pais e falei, então, fiz o meu título de eleitor. Porque eu queria realmente fazer isso acontecer. É o melhor sinônimo de democracia possível. Tirem, só que façam mais. É bom você saber e escolher os seus líderes. E é bom você ter, tipo, a ideia de que, ah, se eu votar, eu vou me sentir representado no Congresso, na Câmara ou no lugar que seja. Discutam, especialmente com seus amigos e pessoas de outras gerações, porque têm várias visões diferentes. Então, é importante não se ater a um grupo ou a uma visão só. E, a partir disso, criar a sua própria opinião. Gente, olhe a data e vá tirar seu título. Você é um cidadão. É o seu momento de mostrar o seu pensamento, a sua opinião. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com o Retrato Público, que no programa de hoje recebe o vereador Tony Oliveira, do Podemos. Vereador Tony, um projeto de sua autoria que está tramitando aqui na casa, que dispõe sobre a reserva de espaços para mulheres e crianças no transporte coletivo aqui em Santa Maria. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto de sua autoria? É, Luan, um projeto muito bacana. E esse projeto, ele vem... A gente sabe que no Brasil todo, no mundo todo, as mulheres sofrem muito assédio. Elas sofrem assédio no seu trabalho, sofrem assédio lá na escola, sofrem assédio, enfim, no dia a dia. Mas, Luan, o local que a mulher mais sofre assédio é no ônibus, é no transporte coletivo. Então, muitos daqui a pouco vão dizer, ah, mas o que adianta uma lei dessa? Enfim, olha, o que eu digo com uma lei dessa que a gente criou aí no transporte coletivo, onde todas as empresas de ônibus, de transporte público, vão ter que destinar assentos na parte da frente do ônibus. E esses assentos, todos eles pintados de rosa. Por quê? Porque aí o assediador, ele... Se a mulher estiver sentada no banco de assento rosa, o assediador chegar, ele já vai perceber que ali ele não pode sentar. E se ele sentar, que o Luan estiver lá, ele já vai perceber. Bom, o cara sentou lá, ele vai assediar essa mulher, porque ele não pode sentar lá. Então, é um projeto que ele automaticamente é um projeto para ajudar a coibir o assédio sexual a mulheres e crianças em ônibus. Então, assentos à frente, todos em rosa, onde só pode sentar mulheres e crianças. Se sentar um homem ali do lado, todos os outros já vão estar, já vão começar a ajudar, a cuidar, porque sabe que aquele ali, provavelmente, é um assediador, porque ele não pode estar sentado ali, que é um espaço destinado somente para as mulheres. E, vereador Tony, a gente fala nesse projeto, muito importante, com certeza, mas, dentro dessa temática do transporte coletivo, é uma pauta muito abordada também nas suas redes sociais. O senhor até criticou muito, né, a análise, que não seja realizada uma nova licitação, que há mais de 50 anos é o mesmo conjunto de empresas que administram o transporte coletivo da cidade. Se fala muito da falta, a população que usa o transporte coletivo, os horários não são suficientes, a qualidade do ônibus, Santa Maria, que é uma cidade muito quente no verão, né, a população que usa o transporte coletivo tem essa dificuldade. O senhor já compra essa pauta, né, sobre essa situação do transporte coletivo, como será essa situação, o que deve ser feito para se resolver esse problema do transporte coletivo, que não é um problema de hoje, é um problema de muitos anos? É, isso é algo que é difícil, se tornou, Lua, no meu entender, o que acontece com o transporte coletivo, transporte público em Santa Maria é uma palhaçada, é totalmente uma palhaçada, por quê? Onde tu tem um transporte coletivo defasado, né, um transporte coletivo sucateado, um transporte coletivo com ônibus velhos, com pneus carecas, sem ar-condicionado, sem paradas de ônibus decentes para as pessoas, né, horários que atrasam, horários que tem gente uma por cima da outra de lotado, né, regiões onde precisava ter mais horários, né, há 50 anos a licitação do transporte público em Santa Maria não sai. A minha idade, eu tenho 50 anos e faz 50 anos que todo prefeito, eu digo o seguinte, o ano que vem tem eleições, né, o prefeito que vem com essa pauta aí dizer, não, vote mim porque eu vou fazer a licitação do transporte público é um cara que já vai estar fora da jogada, por quê? Porque todos até hoje prometeram isso, todos os prefeitos usam essa bandeira e todos não fazem a licitação, né, então, agora já tenho aqui na casa um pedido aí para mais 10 milhões de subsídio para o transporte coletivo, inclusive eu vou votar contra, né, porque não dá para te ficar dando dinheiro, dinheiro, dinheiro e o transporte coletivo continuar na mesma, na mesma em Santa Maria, Luan. Então, eu quero dizer o seguinte, Luan, se tu não está satisfeito com algo, tu não trabalha nele, se tu não está satisfeito com a tua profissão, se tu não está satisfeito com a tua casa que tu mora, se tu não está satisfeito com o teu carro, tu vai lá e troca, pô, Santa Maria eu acho engraçado, cara, as empresas de transporte público ficam falando que está ruim, que precisa de subsídio, mas não largam o osso nunca, estão sempre ali, pô, se dá prejuízo, como é que não largo, entendeu? Ah, mas se abrir uma licitação não vem ninguém, eu duvido que não venha, vem, vem, porque a gente sabe que tem o transporte público e não é isso aí que eles pintam que não dá lucro, que dá prejuízo, pô, eu só tenho uma empresa que dá prejuízo, eu fecho, eu largo de mão e não é o que acontece em Santa Maria. Então eu te digo, Luan, que o transporte público tem que entrar uma gestão, tem que entrar um prefeito que seja prioridade para ele fazer a licitação e dar um transporte público decente e de qualidade para a nossa população, porque não dá mais para ficar na promessa, não dá. E a população, ela está acordando para isso, está acordando. Hoje, ela não aceita mais promessas. Então, eu entrei na Câmara aqui, vai fazer três anos que eu estou aqui, desde que eu entrei, estão todo ano licitando, não licito nunca. Então, é uma palhaçada total. Realmente precisamos que tenha um gestor que realmente seja prioridade e tenha coragem de chegar nessas empresas de ônibus, vou fazer a licitação e pronto. É o que está faltando, é coragem aqui em Santa Maria. E, vereador Ottoni, o senhor, como eu falei no começo do programa, o senhor faz parte da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, o senhor foi presidente da comissão no ano passado. E é uma comissão que sempre tem pauta, é uma comissão que sempre, as mais diferentes demandas da comunidade, sempre chegam nessa comissão. Como o senhor avalia, nesse ano de 2023, os assuntos que estão sendo pautados na Comissão de Políticas Públicas? Luan, a Comissão de Políticas Públicas, talvez seja a comissão que mais recebe a comunidade. Mas não é para menos, né? A gente hoje, a gente tem... São 49 bairros de Santa Maria, a maioria dos bairros esburacados, cheios de buracos, esgoto a céu aberto, né? Tu pega o nosso interior, né? Ele completamente abandonado, porque uma hora é chuva, uma hora é seca, né? E as pessoas, as pessoas hoje, a nossa demanda da Comissão de Políticas Públicas é infraestrutura. Tudo o que elas querem é infraestrutura. E hoje, se tu... Olha, tem ruas aí que é intransitável, né? Tem rua que a gente já fez 50 pedidos de providentes, a gente já brigou, já cobrou e continua lá cheio de buracos. Então, eu acho que o secretário que a gente tem aí, com todo respeito a ele, eu não sei qual é o problema do prefeito, se cobra ele ou não cobra, mas a grande questão, que não adianta dizer, ah, eu fiz cinco, seis quadras de asfalto, sim, mas o resto, todas as cidades. Então, a Comissão das Políticas Públicas é uma comissão, é uma das mais importantes que tem na casa, aqui no meu ver, só que eu tenho debatido muito com meus colegas vereadores, que está difícil, nós precisamos tomar outro rumo, por quê? Porque a gente tem recebido bastante demandas da comunidade, né? E bastante demandas que a gente não está resolvendo, e isso não é legal. Só que eu quero dizer para a comunidade que os vereadores, eles tentam fazer de tudo, só que a gente depende de um executivo, a gente depende dos secretários, e é como eu falei antes, o Luan, infelizmente cada governo, cada gestão, eles têm as suas prioridades. Então, tem muitas comunidades de Santa Maria, muitos bairros, muitos distritos, que não é prioridade dessa gestão, que eles têm outras prioridades. E aí, quem sofre é a população, e automaticamente a gente é vereador, né? Porque nós não temos a caneta para autorizar para fazer, e a gente acaba sofrendo bastante cobrança da nossa população. E, vereador Tony, vamos falar agora, então, sobre algumas emendas impositivas destinadas pelo seu mandato, só para citar algumas para a população, para a Secretaria de Saúde, para as escolas Aracy Barreto Saks, Antônio Francisco Lisboa, a Secretaria do Esporte, Banco de Alimentos, citando algumas que foram destinadas pelo seu mandato. Qual a importância de se destinar a esses valores das emendas impositivas para essas instituições aqui da cidade? Luan, eu tenho orgulho de dizer que, eu sempre digo o seguinte, quando tu é um parlamentar que tu não tem preguiça, que tu trabalha, quando tu é um parlamentar que tu vem do povo, né? Eu venho de uma família muito pobre, mas, meu pai sempre me deu uma criação de honestidade, e sempre me ensinou a trabalhar muito. e eu tenho orgulho de dizer que cheguei na Câmara de Vereadores aqui, de primeiro mandato, e dizer que talvez eu seja um dos vereadores que mais emendas trouxe em tão pouco tempo para a nossa cidade. Eu hoje, tranquilamente, em menos de três anos que eu estou aqui, a gente já destinou mais de cinco milhões em emendas aqui para Santa Maria, né? A gente agora está fazendo uma licitação para uma ponte, ali no distrito de País, está saindo uma emenda ali do aponte que a gente conseguiu para aquela comunidade. A gente conseguiu patrola, a gente conseguiu trator com lâmina, a gente conseguiu quase um milhão de reais dos deputados para a saúde, a gente conseguiu emenda para compra de consulta, a gente conseguiu emendas para compra de remédio, a gente conseguiu, a gente destinou emenda para compra de fraldas, a gente destinou emendas para o CDM lá para fazer um piso que já está na licitação, um piso de 250 mil com mais placar eletrônico, a gente conseguiu para a UPA um ultrassom, né? para a UPA, a gente conseguiu para a Universidade Federal aqui 300 mil, a gente conseguiu para o Hospital Regional 100 mil, a gente conseguiu para a Casa de Saúde mais 80 mil, enfim, e aí tem, a PAI, por exemplo, a gente agora, a gente destinou das nossas emendas de positiva 80 mil, conseguiu do deputado Cláudio mais 50 mil, o Antônio Lisboa que faz um trabalho muito bom também, destinamos emenda, olha, isso é algumas de tantas emendas que a gente já destinou nesses quase três anos de mandato. então, para colégio aqui, não lembro o nome do colégio aqui também, foi uma aquisição de uma quadra esportiva também, praças, a gente ensinou uma praça para Santa Marta, destinamos uma praça agora que já vai ser instalada até o final do ano lá para o Passo das Tropas, que nunca teve uma praça, nunca foi destinada uma praça para aquele local lá, a gente destinou também, enfim, há algumas que eu lembro aqui, Luan, mas tudo isso é resultado de um trabalho aonde a gente fez aqui na Câmara e aonde a gente foi a Porto Alegre, foi a Brasília, buscando, inclusive, esse ano, todos os vereadores vão ter emendas impositivas dobradas, por causa de um projeto que fui eu que coloquei nessa casa aqui, as emendas eram de 400 e poucos mil, hoje chega a quase um milhão, aonde a gente consegue atender mais projetos sociais, instituições, devido a esse meu projeto que a gente colocou na casa aqui, e aí muitos vão dizer assim, ah, mas para que o vereador quer quase um milhão? Olha, a população, muitos que às vezes acabam nos criticando, entendesse o quanto é fundamental essas emendas impositivas, por quê? Porque a gente consegue chegar em muitos lugares que o executivo não chega, não só o Tony Oliveira, mas os outros vereadores também, e a gente consegue ajudar, compartilhar, porque esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro não é do Tony, não é do prefeito, esse dinheiro é do povo, esse é o dinheiro dos impostos, então a única coisa que o povo nos dá é a liberdade, nos dá confiança, é a gente poder partilhar ele, mas ele não é nosso, esse dinheiro já é um dinheiro do povo que a gente dá para ele, para ele ter benefícios lá na sua rua, no seu colégio, na sua creche, no seu posto de saúde, enfim, então, eu quero dizer, Luan, que eu vou continuar, vou continuar lutando, é que nem eu disse, eu sou um dos parlamentares que mais recursos trouxe em tão pouco tempo para dentro de Santa Maria, e vou continuar buscando mais, porque o nosso povo merece, o nosso povo é um povo trabalhador, é um povo bacana e honesto, e a gente sabe, eu sou um dos parlamentares que mais ando dentro dos bairros, das periferias de Santa Maria, e a gente sabe toda a necessidade que o nosso povo precisa, então, mais do que justo, a gente sendo político, a gente lutar pelas pessoas. E, vereador Tony, a gente falando agora sobre algumas moções, que o senhor protocolou neste ano, para personalidades do esporte, para instituições privadas, instituições públicas, e muito se questiona, essa questão das moções, as pessoas não entendem, para que tem uma moção, qual a efetividade dessa moção, como o senhor avalia essa questão das moções aqui da casa? Eu avalie que é algo muito importante, hoje, por exemplo, vou ter um expediente nobre, tanto o expediente nobre como as moções, são muito importantes na casa, por quê? Porque, tanto para o esporte, tanto para uma empresa, tanto para uma entidade, tanto para um projeto, é a forma deste parlamento, que é o segundo poder da nossa cidade, são três poderes, judiciário, executivo e legislativo, é uma forma, Luan, da gente agradecer, as pessoas, um esportista que leva o nosso nome na nossa cidade para outro estado, é uma forma da gente agradecer aquela empresa X, que gera emprego, que gera economia para a nossa cidade, então, quando a pessoa, a gente sabe que tem alguns sem noções, que vão dizer, ah, vereador, fico fazendo moções, eles não, eles deviam primeiro estudar e buscar a informação como é importante uma moção dentro da Câmara de Vereadores, e olha que está falando um cara aqui que, talvez, eu seja um dos parlamentares que menos fez, né, este ano que eu estou fazendo mais, mas eu, entendo, e sempre vou defender, que as moções, elas são muito importantes para reconhecer as pessoas, tanto faz se é do esporte, ou do tradicionalismo, ou empresarial, isso é muito importante, e até mesmo para estimular aquelas pessoas e saber que, como a gente tem uma TV câmera aqui também, que é fortíssima e é assistida por milhares de pessoas, as pessoas também ficam sabendo daquela pessoa que ganhou uma medalha, daquela pessoa que está gerando emprego, daquela pessoa que está gerando economia para a nossa Santa Maria. E, vereador, Tony Oliveira, para a gente já dar encaminhamento para o nosso programa de hoje, um recado que o senhor queira deixar para a população que está nos acompanhando na TV câmera de vereadores. Luan, o recado que eu quero falar para o senhor, para a senhora, né, que me assiste, né, lá no fundão do interior, que me assiste lá no bairro, lá na vila, né, para aquele trabalhador que pega o ônibus cinco horas da manhã e volta para casa sete, oito horas da noite, dizer que, muitas vezes, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós somos, nós temos em Santa Maria quarenta e nove bairros e nove distritos. É impossível estar em todos os bairros ou em todas as ruas. Agora, quero dizer que eu ainda não tenho a caneta, né, não tenho a caneta para fazer tantas coisas que o nosso povo precisava, tanto na saúde, tanto na infraestrutura, tanto na educação, né, tanto na cultura, né, mas, mesmo não tendo a caneta, pode ter certeza que eu vou continuar lutando, vou continuar brigando, porque esse vereador aqui, ele faz política para as pessoas e não para partido. Então, a minha prioridade sempre vai ser as pessoas, né, sempre vai ser as mulheres, os homens, idosos, as crianças, o nosso agricultor, o nosso trabalhador, porque eu sempre digo o seguinte, eu não faço política para partido e não faço política para elite, eu faço política para o povo e para os trabalhadores. Então, independente se eu estiver na política ou não estiver na política, né, estiver só no rádio, eu sempre, quem me conhece, sabe que a minha vida toda foi sempre voltado ao social, sempre foi voltado a ajudar as pessoas e assim eu serei sempre na minha vida. Então, quero agradecer essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho aqui na TV Câmara, né, agradecer a todos os santamarienses, em todos os lugares, se eu estou num trevo, se eu estou numa rótula, onde eu estou, as pessoas passam, buzindo, me cumprimentam, então agradecer esse carinho que toda a população de Santa Maria tem comigo em todos os lugares que eu vou. Muito obrigado, vereador Tony. E para você que está nos acompanhando no Retrato Público e queira entrar em contato com o gabinete número 1 do vereador Tony Oliveira, os contatos são os seguintes, o telefone 3220-7226, o e-mail tonyoliveira arroba câmara traça cm ponto rs ponto gov ponto br no facebook vereador Tony Oliveira e no instagram vereador Tony Oliveira. Muito obrigado a você que acompanhou o Retrato Público de hoje, as reprises você confere no nosso canal em sinal aberto 18.2, e também no nosso canal no youtube TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Retrato Público. Música Tchau, tchau.